Glorioso clube atlético acriano Entender as tuas cores é teu lema, ser humilde é tua tradição O atlético tem um objetivo, competir para sagras campeão No tapete verde tu lutas com fé, a torcida aplaude pedindo olé Bandeiras erguidas estão tremulando, tu és um orgulho do povo acriano Tuas lindas cores são branco e azul anil, para mim tu és o melhor do Brasil Sempre combatido, jamais vencido, tu és o nosso orgulho, galinho querido Glorioso clube atlético acriano, adorado sempre galo carijó Sempre fosse o orgulho da cidade, no gramado fosse sempre o melhor Defender as tuas cores é teu lema, ser humilde é tua tradição O atlético tem um objetivo, competir para sagras campeão No tapete verde tu lutas com fé, a torcida aplaude pedindo olé Bandeiras erguidas estão tremulando, tu és um orgulho do povo acriano Tuas lindas cores são branco e azul anil, para mim tu és o melhor do Brasil Sempre combatido, jamais vencido, tu és o nosso orgulho, galinho querido Últico aliás o orgulho do Brasil